Fala nação rubro negra seja bem-vindo ao seu ao nosso portal 1899 o portal do torcedor rubro negro hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o meio atacante Juninho Quixada que vem chegou ao vitória para compor o elenco de 2020 que o foco principal é o acesso à série A Juninho Quixada por onde passou chamar a atenção o último que ele defendeu foi pelo Ceará aonde foi destaque do Ceará mas por conta de uma lesão acabou perdendo espaço no time do Ceará Juninho Quixada ele tem uma precisão de longo alcance dribles e crê que ele vai ajudar muito mas vamos parar de conversa e e vamos para o vídeo eu sou dos imbatíveis mais temida do Brasil se é pra matar se é pra morrer se é pra morrer eu quero pra essa porra se o vitória não vencer eu amo essa torcida o nome dela eu vou dizer eu amo essa torcida o nome dela eu vou dizer os imbatíveis os imbatíveis sou eu sou eu sou eu que quem batida sou eu sou eu que batida sou eu Eu sou dos imbatíveis mais temidas do Brasil, se é pra matar, se é pra morrer, eu quero essa porra de vitória não vencer, eu quero essa porra de vitória não vencer, eu amo essa torcida, o nome dela eu vou dizer, os imbatíveis, os imbatíveis, sou eu, sou eu, sou eu que imbatíveis, sou eu. Eu sou eu, sou eu, sou eu.